E aí, gente, como que vocês estão, meu? No vídeo de hoje tá começando mais um espadeira aqui pro canal e hoje eu tô mais do que feia, né? Eu tô, tipo assim, horrível. Não, mentira. Pronto, tô feia mesmo. Mas eu acho que o problema é na minha sobrancelha, aquelas. Olha a minha sobrancelha. Não, se liga. Pra gente ver que eu não tô, tipo, exagerando mesmo. É isso, gente. Meu Deus. Vai repreender. Uma coisa que tá salvando aqui é minha unha, gente, que eu fiz ontem de ontem, ó. Bem barbezinha, bem princesinha. E hoje eu vou fazer um espadeira bem de princesa, gente. Eu tô pensando em descolorir minha perna também. Não sei. Vou decidir aqui porque eu nunca descolori e eu tô com medo, sabe? Porque dizem que dói muito. Eu amo ver vídeos desse tipo porque me anima a me arrumar, entendeu? Por isso que eu sempre trago aqui pro canal. Eu acho que esse espadeiro de hoje vai ser o mais necessário. Porque olha, assim, real. Olha o meu bigode, gente. Não, vocês estão achando que eu tô exagerando? O bigode... Minha unha é pra salvar mesmo, hein? Não pode faltar, né? Esse espadeiro não pode faltar, gente. Já separei mais ou menos tudo que eu vou usar aqui porque eu tô bem preguiçosa mesmo. Vou fazer uma misturinha meio doida com esse negócio que tava aqui em casa, que eu não sei vocês. Mas eu guardo todos os produtos assim, sabe? E fica... Eu acho que tá até vencido. Bora ver. Tá vencido? Olha, vai vencer no mês 5. Keratina, né? E eu achei keratina bem pesado, Zé. Não sei se eu vou usar porque eu tenho medo. Friends, ó, de estragar. Já basta o meu cabelo que tá bem estragado. Uma misturinha com glicerina. O óleo de rícino, eu vou fazer uma misturinha pra pré-shampoo. Muita gente me julgou, falou, mano, que eu saiba só faz hidratação depois do banho. Mas isso que eu faço, gente, essa misturinha, eu uso como pré-shampoo, entendeu? Mano, olha minha raiz, gente. Olha a minha raiz. Na parte do banho, eu vou começar já com o meu skincare. Eu vou começar com esse aqui de manga, que eu uso bastante. Minha mãe também usa, ela gosta. Quando eu sair, eu vou colocar essa máscara aqui, ó. Gente, hoje eu tô muito espadei, né? Muito princesinha, garoça. E aí eu vou também fazer minha sobrancelha, gente. Vou passar isso aqui de sempre. Eu nem sei se tem mais. E vou fazer minha sobrancelha, que é o que tá mais precisando fazer. Pra mim, se minha sobrancelha tá feia, fica tudo feio. É a sobrancelha e cabelo, gente. Vocês também são assim? Comenta aqui embaixo. Se minha sobrancelha e meu cabelo tiver feia, já era. Eu tô horrível. E é verdade, olha lá. Tô horrível mesmo. Pra gente fazer todo o skincare, gente, eu venho com o recido de manga pra finalizar. Que ele é tipo um creminho hidratante, sabe? Que é pra mim fazer as minhas misturinhas. Essa aqui eu vou fazer a minha misturinha. É, vou usar esse shampoo aqui, antiqueda. E esse daqui da Bio-Extrato. Finalizar esse aqui, gente, da Bio-Extrato de tutano, sabe? Fazer o meu pezinho, gente. Gente, vocês tão ligados nessa... Vocês tão ligados com esse negócio de ganhar dinheiro com o pé, gente? Vocês tão ligados? Tipo, eu não sei como que é que funciona. Mas lá na outra rede social tá muito famosinho esse negócio de vender pé. Não sei como eles fazem, mas o pessoal tá ganhando mó dinheiro. E falando em ganhar dinheiro, gente, fica pra vocês como ganhar dinheiro fácil com o Kawaii. Que eu tô muito viciada nessa plataforma também. Lá é muito fácil pra viralizar, então eu tô viciada real. Já me segue lá, gente, que é Calaboard S2. Olha, esse aqui. Tô postando bastante vídeo lá. E também tô animada por quê, gente? Porque lá dá pra ganhar dinheiro. Não sei se vocês sabem, mas lá tá rolando o Kawaii Bônus. Que é tipo assim, o meu código, só pra vocês terem noção, você já ganha R$1. Então vocês podem sacar R$1 já assim, tranquilamente, na sua conta. Você já tem R$1 baixando só com o meu link. Eu vou deixar o link aqui na descrição, gente. É só vocês clicar e baixar aí. Ou então vocês baixam e usam o meu código, vocês que sabem. Mas eu vou deixar o link aí na descrição, fechou? Com o meu link, gente, vocês vão ganhar um código. E com esse código vocês podem ser criativos em divulgar em grupo. Ou pegar o celular da família toda de vocês, baixar com o código de vocês. Que ele vai te dar baixando com o meu link aí, ó. Que tá aqui embaixo. Gente, antes que eu me esqueça, no Kawaii também tem a recompensa diária. Que eu esqueci de pegar aqui, ó. Todos os dias tem que entrar no Kawaii e vir aqui coletar esse negócio aqui. Porque você ganha um bônus. Você pode ganhar até R$12 coletando. Mas você tem que entrar, coletar, assistir. Tipo assim, uns seis vídeos no Kawaii. E aí, ganhando mais dinheiro, entendeu? Você não ganha só dinheiro divulgando o código. Porque você não ganha dinheiro só divulgando o código. Você ganha dinheiro também entrando aqui todos os dias, assistindo o vídeo. E aí você vem aqui e coleta. Eu já coletei, tá vendo? E aí a recompensa diária que eles dão. Hoje é 500 que eles dão de recompensa pra mim. Aí eu venho aqui e resgato, tá vendo? Aí tem que aqui, ó. Resgatar. É isso, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é real. E aproveitem, porque é um desafio que tá rolando, né? Não sei até quando que vai rolar. Então já aproveitem. Vou deixar o link aí na descrição, é isso. Agora eu vou lavar o meu cabelo e colocar uma música, porque pra lavar cabelo é até adiante. Comercielto.com.br do YouTube. Quem nunca? Produtinhos ali, gente. É isso. Minha bateria acabou. Daí eu coloquei aqui esse biquíni. Por quê? Porque eu não achei o meu descolorante. Acho que minha mãe pegou. E a minha bateria também tá fraca, velho. E agora? Júri meu. Se as duas baterias tá fracas, como que eu vou gravar agora? Gente, eu sou burra, viu? Gente, lembra... Gente, não... Minhas duas baterias tá descarregada. Muito obrigada. Eu sou muito inteira. Vou levar aqui rapidinho, porque vai descarregar de novo. Eu passo o creme assim, ó. Na pele. E como eu ia falar pra vocês, só que a câmera me cortou. Minha mãe usou o meu descolorante, então eu não vou poder fazer aquilo lá, sabe? Não sei se... Mas eu vou testar em outro vídeo com vocês. Vou comprar e vou testar. Esperar as farmácias abrirem, né? Porque aqui tá tudo fechando. E aí eu vou fazer, né? Vou ter que tirar os pelinhos. Olha o tanto de pelinho. Consegue ver? Saindo, ó. E já é. Passar aqui de dor... Gente, eu vou aproveitar. Vou aproveitar, gente, para o quê? Para almoçar, entendeu? Porque eu não almocei ainda. E aí, enquanto a bateria carrega um pouquinho, porque ela tá totalmente descarregada. Vocês acreditam? Vou colocar vocês aqui rapidinho. Gente, o que eu vou fazer? Vou pentear aqui o cabelo e vou deixar ele descansando, né? Deixar ele secando naturalmente, enquanto a minha bateria carrega. Sai, cabelo. Fico muito triste quando o meu cabelo cai. Olha isso aqui. E essa semana eu não fiz dieta, né? Porque tudo parou aqui em São Paulo. E aí eu fiquei ansiosa de novo e não consegui comer. Só quem tem ansiedade vai me entender. Mas enfim. Aí eu parei de fazer dieta, mas eu vou ter que voltar essa semana na força do ódio. Porque eu paro de fazer dieta, gente. E meu corpo, como ele tá acostumado a fazer dieta, ele sofre muito. Meu Deus, e eu sofro mais. Porque olha o meu cabelo caindo. Minha pele fica horrível. Fica tudo ridículo. Nossa, eu fico muito chateada. Vou passar esse aqui anti-queda, gente. Da Biu-Estrato, né? Passar um pouquinho aqui. Enquanto isso, eu vou deixar meu cabelo secando naturalmente. E vou comer. Por quê? Porque minha bateria tá fraca. E aí eu não vou conseguir gravar nada pra vocês. Então eu vou dar uma enrolada ali. Vou comer. E já já eu volto. Gente, agora finalmente eu vou fazer minha sobrancelha. Eu tô aqui de óculos, porque senão eu não enxerguei vocês. Vou fazer com a pinça. E aí eu vou fazer o desenho dela. Pra deixar ela mais pretinha, do jeito que eu gosto. Deixa eu mostrar pra vocês. Vocês já viram como tá minha sobrancelha, mas eu vou mostrar de novo como que tá. Gente, minha sobrancelha tá muito podre. Olha isso. E gente, como que eu deixo uma situação dessa, hein? E aí eu só vou limpar mesmo, gente, como de costume. E vou fazer o desenho dela com aquele mesmo produto que eu sempre uso. Que ainda tem aqui. Ele durou até que muito, que eu comprei ano passado. E aí, enfim, agora eu vou fazer. Gente, olha a diferença. Acabei estourando aqui uma espinha, mas tudo bem, né? E é isso. Minha pele hoje não tá muito boa, não. Mas ela já esteve pior. Ai, tá ruim. Fiz a sobrancelha, gente. Ficou assim. Olha a diferença. Agora olha essa. Olha essa. Olha essa. Só tirei os pelinhos, gente. Deu mó diferença, né? Comenta aqui embaixo se vocês viram a diferença. Ó, essa aqui é sem fazer e essa aqui é com fazer. Uhul. Eu não tô... Eu não tô conversando muito, gente. Por quê? Pelo fato que tirar a pele da sobrancelha me estressa um pouco, né? Às vezes nem é por tirar... Às vezes não é por tirar o pelo, mas sim porque eu me belisco. Tenho miopia, né? Então eu acabo tirando toda a minha pele. Se vocês forem ver, tem uns sangues aqui. Mas beleza. Vou tirar aqui a sobrancelha e já volto. Mulher com a sobrancelha feita não quer guerra com ninguém, não é mesmo, gente? Já diria aquele ditado. Olha só como que fica, gente. Uma diferença muito grande. Agora eu vou fazer essas duas misturinhas com fixador. E esse pozinho aqui, ó. Pra fazer o desenho da minha sobrancelha. Pra deixar ela bem pretinha, bem desenhada. Deixa eu tampar ela aqui, que é muito... Como eu sou uma blogueira muito profissional, gente, peguei aqui o meu caderno pra fazer essa misturinha. Peguei esse pincel aqui, gente, pra poder fazer a misturinha. Deixa eu focar. Tá ficando, menina. Bora lá, gente. Peguei aqui, ó. Agora eu vou aplicar a sobrancelha. Ela tá coçando muito. Meu, minha pele tá uma bosta, gente. Vou fazer meu bigode. Importante. Que eu tô bigoduda. Gente, deixa eu ver. Do BBB. Bora falar do BBB. Pra quem vocês estão torcendo no BBB? Gente, comenta aqui embaixo. Eu tô muito viciada em BBB, não posso negar. Viciada real, gente. E quero saber pra quem vocês estão torcendo. Bom, eu gosto muito da Juliette. Eu acho ela super engraçada. Super sincera também. Eu acho que ela é a única que não muda de opinião ali, sabe? Tipo, ela é ogra. Se ela fosse minha amiga assim, as palavras dela iam me doer. Porque eu sou muito sensível. Mas eu acho ela super sincera. Ela é a única que você vê que ela não muda, assim, de opinião. Não se perde, sabe? Eu tenho a opinião dela formada e vai. Tô muito gente da Sarah também. Mas tô achando ela bem perdida. Espero que ela se encontre, né? Antes de... De ela cair com o paredão com alguém fraco. E ela acabar saindo. Mas eu acho ela... Muito top. Eu super me identifico com ela. Aliás, ela é canceriana que nem eu, né? A grande opinião de fofoqueira, pra mim, ela é a mais jogadora ali, gente. Ela foi a única que conseguiu tirar aqueles embustes, né? Não vamos falar mal de ninguém aqui. Porque quem somos nós pra julgar, né? Todo dia, gente, também me identifico muito com ele. Com aquele jeitinho dele. Mas eu acho que ele também tá se perdendo no jogo. Espero que ele se encontre. Bem perdido nas opiniões dele, sabe? Ele é uma pessoa boa, mas eu acho que ele se perde muito. Nas opiniões e tal. A Camila. Gosto muito da vibes dela. Se eu estivesse lá, com certeza seria amiga dela. Gosto muito dela. Amiga de trabalho, né? Youtuber também. Fica fofocando, ó. Tô meia hora só numa sobrancelha, meu Deus. Gente, eu vou lavar ali o pincel. E vou dar uma corrigida aqui, ó. Vocês estão vendo que saiu? Vou tirar antes que marca. E agora eu vou colocar o que é a máscara, enquanto eu deixo a Gi aqui. Pra ver se ela consegue melhorar um pouquinho a minha pele. Porque minha pele hoje não tá das melhores. Minha pele tá muito seca, gente. Cada dia que passa, minha pele fica... Nossa, a piste tá latindo muito. Vou colocar aqui e já volto. Coloca a buziquinha aí atrás. Nossa, eu não sabia que era a goza. A go... A go... A go... A go... A gozo. Acho que era. A gozo. Legenda Adriana Zanotto Meu Deus, meu Deus Ih, tá boa Gente, a minha pele ficou menos horrível, olha só como que ela ficou Eu só espalhei o negócio como eu falei pra vocês e ficou assim, ó Belezinha, é muito bom pra minha pele que é seca, porque eu senti que deu uma hidratada real Acho que eu vou até comprar mais desse negocinho pra deixar aqui em casa Parece que deu uma respirada, sabe, na pele E aí minha sobrancelha ficou assim, gente, eu deixei muito tempo Não ri Ficou muito escura, mas tudo bem, ainda bem que meu cabelo tá preto Porque se ele tivesse castanho eu ia dar uma chorada bem tranquila no meu quarto sozinha Bem solitária Mas como, tipo, meu cabelo tá preto, acho que não vai ter tanta diferença Assim eu espero Ele tá preso aqui, gente, tá sequinho já Mas agora eu vou modelar com a escova, sabe O cabelo natural é muito mais cheio que isso Gente, sério, meu cabelo é muito do lado, muito do lado mesmo Eu queria ver, tipo, ele natural, sabe Só que pra mim deixar ele natural, tipo, é coisa de anos Coisa de 3, 4 anos E aí não dá Só a função desse spa day, gente É trocar a foto de perfil das minhas redes sociais Vai ser igualzinha essa aqui do YouTube Só que vou atualizar a roupa A make, eu vou fazer outra make E aí eu acho que de vez as duas mãos Vou colocar só uma mão assim, ó E eu vou pegar aqui, gente Gente, agora eu vou passar esse olhinho aqui, ó Da Max Gold Que eu sempre passo ele Eu gosto bastante Aliás, se vocês quiserem me indicar olhinhos aí embaixo Eu vou amar Ah Ah, gente Então finalmente fazer a nossa make love Não é mesmo? Eu vou responder umas perguntinhas Que vocês me mandaram lá no Instagram Aliás, se vocês não me seguem no Instagram Me segue lá Que é o Labordance 2 E aí eu vou responder as perguntinhas Que vocês me mandaram lá Enquanto eu me maqueio Eu vou fazer primeiro a pele Por quê, gente? Que eu sou nem boba e nem nada O que eu vou fazer? Eu vou fazer a pele Eu vou ali, vou gravar conteúdo Pro Teco Teco e pro Kawai Aí eu volto Termino a pele Vou lá e volto Gravo outros conteúdos pro Kawai Entendeu? Que eu vou gravar pra hoje E já pra amanhã Porque Porque amanhã eu acho que eu vou passar o dia editando o vídeo Então eu nem vou me preocupar com o Kawai Então eu já vou gravar o vídeo de amanhã também Então pra não ficar duas makes repetidas E eu não ficar com toque Porque eu tenho toque dessas coisas Eu vou fazer a pele Aí eu corro lá Gravo conteúdo só com a pele feita Aí eu volto Termino a make Vocês entenderam, né? Ó, gente A primeira pergunta que eu vi aqui, ó É a da Sei lá Que Santos Usa Ou já usou anabolizante? Não, gente Eu nunca usei Por ter medo mesmo dessas coisas Eu morro de medo Juro Morro de medo Essas coisas, gente Tem que ser atleta, né? Você tem que trabalhar com isso E tem acompanhamento médico Não dá pra você sair usando assim Do nada Porque você vai ferrar a sua saúde Vai ferrar a sua voz Vai ferrar várias coisas Então é tipo assim Né? Tenho muito medo Então eu não uso E nem pretendo usar A não ser que eu trabalhe, sei lá Algum dia Em ser atleta Que daí eles têm que usar, né? Pra ter aquele resultado Como eles ficam no palco, sabe? Mas Gente, eu não tenho Pretensão de usar A não ser daqui uns 30 anos Que eu mudei de ideia Mas Eu, hoje Carla Borges Falando pra vocês Não tenho Intuição de usar Prefiro ir no Naturation Naturation Minha pele bem hidratada hoje Porque, gente Porque eu sempre falo Que eu vou usar muito ela hoje Além de gravar os vídeos Pro Kawaii Mais tarde eu vou gravar Teco Teco Aí eu tenho que tirar A foto de perfil Nossa Vou usar muito ela hoje Muita aí embaixo ali Ai, gente O que vocês acharam Da minha sobrancelha? Bora pro próximo passo da Pego, gente Levo minhas maquiadinhas Com o Luiz Aí eu coloco Guarda-bolsa Com as minhas coisas Tudo dentro Mas beleza Ainda bem que eu tô Sentada aqui no chão Aí eu só pego Esponjinha tudo aqui Vocês estão assim também? Tipo Levo a roupa Pra casa do boy E simplesmente esquece Minha esponjinha Falei que ela tava Vou passar agora O corretivo, gente Na Olheira aqui E vou passar um corretivo Mais branco Na sobrancelha já Pra dar aquela Contornada Eu sei que ela tá perfeitinha Mas aí eu vou contornar Não sei se eu vou Mexer nela Na pergunta Deixa eu ver Muito legal, gente Que é da Kelly Um beijo, Kelly No começo do seu canal Você sofreu com pessoas Lendo Criticando Ela falou Pessoas le criticando Porque eu tô sofrendo Bastante com isso Gente Eu sofri bastante com isso Tanto que Se vocês forem ver Não tem o vídeo aqui Do começo do meu canal Pra vocês verem o tanto Que eu Eu realmente Realmente fui afetada Por isso, entendeu Que foi a minha Primeira playlist Funk, né Ela estourou Não tinha por que Apagar ela Mas eu apaguei Ao invés Eu, burra Porque eu era muito Sonsa, gente Eu não sabia nem Que dava pra trabalhar Com o YouTube Pra vocês terem noção Eu só postei o vídeo mesmo Então, vendo por aí Vocês veem que eu já nem sabia Que dá pra desativar Só os comentários, né Então, na época Eu não sabia Eu era bem burrinha, né Ao invés de só Desativar os comentários Pra ter o meu vídeo Lá do começo do canal Não tive Aliás, o meu primeiro vídeo Foi em 2010, gente 2011 Foi em 2011 Eu acho Ou em 2010 Não lembro Que foi quando eu tinha 10 anos Que eu postei Que meu sonho sempre foi Ser youtuber, gente Então, desde essa época Eu tentava Só que eu também fui frustrada E aí eu apaguei o vídeo Eu pensava se aquele vídeo Tivesse deixado lá Eu seria o próprio meme Hoje em dia Enfim Deus sabe de tudo Mas eu fui sim, gente Muito afetada por isso Com o tempo Eu fui aprendendo A lidar com as críticas E hoje Eu até gosto das críticas Porque se não fosse Pelas críticas Eu não Hoje, sabe Porque muitas críticas Me ajudou, gente Por exemplo Eu sempre peguei as críticas E cresci com elas Sabe E hoje eu tô aqui Pode ter certeza Que foi pela maioria Das críticas Tem críticas que são E tem críticas Que são construtivas Eu pegava as duas E soube usar isso Comigo Entenderam, né? Então, sempre pegue as coisas Gente, por um lado positivo Tá tendo crítica no seu canal Vai lá Olha se você pode usar Essa crítica Como uma crítica construtiva Sabe Ver se Eu também usava muito Como força, sabe Porque como era uma coisa Que eu queria muito Então, eu só melhorava Ia buscando mais e mais, sabe E pra provar pras pessoas Que eu conseguia Conseguimos ficar em alta Nossa Esse dia foi um sonho, gente Um sonho Veja a hora de acontecer de novo, sabe Pra ter aquele momento Tão especial Que foi um momento Muito especial da minha vida Foi quando eu entrei em alta, gente Aqui é uma misturinha De bases clara Pra poder fazer um corretivo claro Eu vou usar essa da Ruby Rose Que é essa Que ela é mais liquidinha Até aquela textura mousse, sabe E aí é muito bom Pra você espalhar E corrigir aqui a sobrancelha A Yane, gente Me perguntou Você pretende um dia Se casar na igreja? Lógico, gente É o meu sonho Nunca foi o meu sonho, né Mas aí quando a gente se apaixona Né E no caso Já namoro Vai fazer três anos Com o Luiz Pra vocês terem a noção Então quando você namora Por muito tempo E tal Isso vai Te construindo dentro de você Um sonho Porque pra mim Nunca foi um sonho casar Meu sonho sempre foi ser Bela e sozinha Nunca tive esse sonho Sempre quis ter um filho Sozinha Sabe Bem essa base Hum Eu tenho que fazer o meu bigode, hein Pera aí, gente Que eu já volto, ó Só respondendo a pergunta Se não eu vou esquecer, gente Sim É o meu maior sonho Imagina eu de noiva Assim, gente Eu até pretendo até Sei lá No dia Tirar as minhas tatuagens Porque eu acho mais bonito Noiva sem tatuagem, sabe Ou aquele pano Que fica assim Aí eu acho muito lindo, gente E Eu fico imaginando Na minha festa Como que vai ser Eu já falei pro Luiz Que a gente pode Ou fazer uma festa Muito louca E a gente ficar muito crazy Faz uma festa Não chama ninguém Encontrado por Fê Come tudo sozinho A gente fica nessas duas teorias Quando, gente Fiz os meus bustos Eu nem consegui fazer, gente Porque eu faço cutlete mesmo Não tenho alergia Não tenho nada Sempre fiz Desde os meus 10 anos Então É isso Porque eu tinha 10, 10 anos Eu tenho a proberdade Bem avançada, gente Comecei a ter peito Com 8 anos Pra vocês terem a noção Tipo, meu peito foi doendo Com 8 anos Aí eu menstruei com 10 E aí A puberdade ficou solta, né Tanto que eu sofria bullying Quando eu tinha 8 anos Porque Como tava tudo muito aflorado em mim Tudo me foi muito rápido Então Tinha muito CC, gente Eu sofria muito bullying Com isso, entendeu Mas Gente Até hoje Eu tenho mágoa das pessoas Porque eu sou Hashtag canceriana Então é isso, gente Responde a pergunta, né Quando você ama alguém Seus planos Totalmente mudam Do que você imagina Então se você não se apaixonou Não do seu primeiro amor Você vai ver como que é As coisas É tudo doido Gente, é tudo doido Sua cabeça muda Tudo muda Seus planos mudam Seus planos é outro Você já fica imaginando Seus filhos com aquela pessoa É uma coisa louca Perguntou, gente Quanto vai ter mais playlist de funk? Gente, eu posso trazer 300 mil playlist de funk Vocês sempre vão me pedir mais Eu vou trazer uma essa semana aí, gente Só pra vocês Aquetar esse cu de vocês Ali mandou Gente, qual o melhor hidratante de rosto Que você gostou e indica Manda beijo Um beijo E o que eu mais gosto, gente É aquele que eu falo pra vocês, né Não dá pra indicar aqui Porque minha pele, por exemplo, é seca Então se sua pele for seca Você pode usar as minhas dicas Eu gosto daquele da Nivea Eu gosto desse da BB, sabe? Não sei se é BB que fala Já que é sobre a sede, gente Eu não consigo Eu não consigo me concentrar Vocês perceberam, né? Vamos lá Deixa eu focar aqui Um pouquinho Pra vocês verem Minha bateria tá fraca de novo, meu Corrigido Gente, ó Finalizei aqui minha sobrancelha Agora eu vou fazer a pele Vou pegar aquela base mousse Que eu falei pra vocês Essa base mousse Um pouco da base da boca rosa Porque juntando as duas Não dá aquele ar tão seco Que minha pele tem Qual seria a sua reação Se soubesse que estava grávida De gêmeos Gêmeas Atualmente Eu não quero estar grávida, né? Como vocês sabem Tô numa fase da minha vida Que eu ainda tenho muito Quer conquistar Por exemplo Minha casa Como vocês sabem Ela tá naquela Ainda não tô na Ainda não tive coragem De construir ela, gente Pelo fato de Você sempre me pergunta Sobre a construção da casa Como que tá e tal E eu tenho medo De gastar dinheiro com ela agora E E no momento que tá O Brasil, gente Principalmente aqui em São Paulo Que não tá nada aberto Pra vocês terem Medo de Sei lá Eu tenho medo De gastar dinheiro Pra vocês terem noção Porque a gente tá Num momento muito delicado, gente Vocês já viram Quanto que tá O negócio de gasolina? Vocês viram? Tá quase 6 reais Tá quase 7 6 reais já tá Tá quase 7 reais O negócio de gasolina Eu ia comprar meu carro, gente Eu até desisti O carro que eu ia comprar O dobro aumentou Aumentou o dobro Eu falei O quê? Não vou comprar isso não Vou esperar abaixar o preço Pra eu ir comprar E Também não quero comprar agora Porque eu não quero Gastar dinheiro, sabe, gente? Não sei se vocês estão Nessa vibe Mas eu sou uma pessoa Muito madura, gente Eu penso muito Muito, muito, muito Mesmo No amanhã Eu não sei vocês Se vocês são assim Mas eu penso muito Eu tô até preparada Pra ter filho já, gente Porque olha Essa preocupação é de mãe Tá entendendo? E aí, enfim No momento que a gente tá De pandemia A gente também Não sei se vocês sabem Mas tem muita grávida morrendo Mano, já pensou? Então, assim Eu acho muita responsabilidade Nessa parte Mas Eu nunca falei pra vocês Mas o meu sonho é ter gêmeo, gente Se um dia eu tiver gêmeo Sério, eu vou estar realizado Juro pra você Acho a coisa mais linda Ter dois filhinhos Já falei isso com o Luiz A possibilidade Mas nem a família dele Nem a minha Tem, tipo, gêmeos Não que ele saiba Tipo, da parte de pai Mas Se eu tiver É muito longe Tem que perguntar pra minha mãe isso Então, se eu tiver gêmeo, gente Vai ser, tipo, um milagre, sabe Tipo, um milagre real Então eu iria ficar muito feliz por isso Mas não pela situação do Brasil Porque eu acho muito burrice Quem tá engravidando agora, gente Juro Aí, só por isso, gente A minha idade Eu acho até uma idade boa Pra ter filho Por quê? Porque a mãe teve eu Com essa idade E hoje Nós somos muito amigas Então pra você que tem filho novo Não fale Não ache que isso é uma coisa ruim, gente Eu acho muito bom Que você cresce junto com o seu filho, sabe Vocês viram, tipo, friends Não quero ter filho tão longo, gente Mas acho burrice ter agora Vou parar um pouco dessa base, gente Porque eu fico conversando com vocês Fofocando que nem uma louca Fofocando, não Colhendo informações Como eu disse pra vocês A gente é uma boa informadeira Bom, gente, o quê? Sei lá a pele por quê Porque eu tô derretendo aqui Tá muito calor aqui Hoje Gente, ó, tá quase feito Vou fazer só a parte da iluminação Deixa eu pegar aqui Uma última pergunta Gente, eu tô amando fazer Sabe iluminador com pincel pequeno? Tô amando o real Pega esse pincel, tipo, pequenininho Assim, ó E faça, tipo, bem pequenininho Aqui o iluminador Ali, gente Gravar vídeo pro Kawhi um pouquinho Fechou? E aí eu já volto pra finalizar a make Pra gente fazer aquela foto de perfil monster E é isso Já volto Voltei, gente Agora vamos lá fazer a parte dos olhos Que eu tô super ansiosa E o que eu tô muito trincha Porque, tipo assim A minha cola de cílios Tá acabando, sabe? Então eu não sei se eu vou conseguir Colar a cola de cílios Pincel, gente Vou pegar o tom mais laranjado Da mesma paletinha Essa aqui, ó Tchau Tchau O que eu vou fazer Ficou bem perfeite, né? Nó Fiz o delineador Agora eu vou colocar os cílios postiço Eu queria fazer um negocinho aqui Como eu fiz ele tão bonitinho Eu tô com medo Vocês são assim também? Quando eu faço o delineador muito bonitinho Eu fico com medo de mexer e estragar, sabe? Colei os cílios, gente Agora eu vou fazer um contorninho bem básico Com esse negócio aqui Bem pouquinho aqui, ó Só pra dar aquela marcada pra foto O que eu tô gostando de fazer, gente É pegar um batom mais escuro Um pincelzinho E contornar a minha boca assim por baixo, ó Reaching for the time I wonder where you are Depois, gente, na hora que eu vou tirar a foto Eu vou passar esse gloss aqui Eu não vou passar agora, não Que eu vou dar um arrumado no meu cabelo ainda Aqui na parte da frente E é isso Essa foi a make, gente Acharam? Comenta aí embaixo Gente, esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Coloquei essa blusinha aqui, ó Minha unha ficou assim A make ficou assim A sobrancelha ficou assim O que vocês acharam? Comenda aqui embaixo Pediram pra mim gravar uma playlist Eu acho que eu vou gravar agora E tentar liberar ela ainda hoje Pra vocês Uma playlist de funk Então quem tá ansioso Comenta aqui embaixo Quem vai assistir Então já ativa a notificação Eu esqueci Eu não lembro se eu pedi pra você Se inscrever aqui no meu canal Mas se inscreva aí embaixo Fechou? Eu vou me esforçar muito Pra trazer vídeos novos pra vocês Segue lá no Instagram Que eu tô postando muito vídeo No Teco Teco no Kawaii Vou deixar o link aqui na descrição Pra você poder baixar com o meu link Ganhar um real já Pra sacar Fazer o que você quiser Então é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado Um beijo E foi Que eu vou gravar uma playlist agora, hein Tchau